Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, é só amor na cama Porque você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Todos apaixonados pela madrugada Escuto as batidas do seu coração Cada dia eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi tão maravilhoso, tão gostoso O amor que a gente vê Eu tô falando sério, eu vou falar Só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não, é só amor na cama Alô, paixão Vigue e vai dormir Oh, não, vigue e vem aqui E você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Todos apaixonados pela madrugada Escuto as batidas do seu coração Cadê eu não sei onde você mora Fala que eu não sei onde você mora Fala que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora E vai dormir Oh, não, vigue e vem aqui Oh, não, vigue e vem aqui Música Fala que eu não sei onde você mora Fala que eu não sei onde você mora